A princesa. E tu também já tinha na tua mente que o teu futuro ia ser aqui, no retorno, depois e tal. Exatamente. Então, por isso, tem esse glamour todo. E aí, a minha volta pro internacional, eu tô nas minhas férias aqui em Porto Alegre. Voltou em 2010 ou 9? Não, 2000 e... metade de 2008. Ah, 8. Metade de 2008. Quando eu volto, eu tô de férias pra voltar quase no final das férias em Porto Alegre. Eu tô na churrascaria que tinha atrás do Beira Rio. E tá numa reunião lá, Tite, Fernando Carvalho, Luiz e todo mundo. E eu tô jantando com a minha família. Daqui a pouco, eles viram e me chamaram. Olha, tem um zagueiro ali. Tão precisando de um zagueiro. E o Tite tava montando a equipe e tava faltando um zagueiro. E aí, como é que tá a situação lá? Eu falei, cara, tô bem. Mil maravilhas. Qualidade de vida extraordinária. Cara, a gente tá pensando em fazer um empréstimo com eles por um ano. Pra ver esse time que a gente vai montar. E depois, a gente vê o que vai acontecer. Eu falei, cara, fala com eles. Eu tô muito bem lá. Tava jogando. O time era bom? O time era bom, do mundo que era bom. Quem que tava lá na época? Lembra? Cara, o goleiro era o Roma. É um goleiro italiano que jogou no Milan depois. O meu centroavante era o tcheco lá, o grandão. O de dois metros aquele? De dois metros. O Kohler? Kohler. O Plasil também era um volante, que era da seleção da República Tcheca também. E jogava o lateral direito, o Leandro Cufre, um argentino. E o meu volante era o Yaya Touré. Cara, o time era muito bom. O time era muito bom. Meu volante era o Yaya Touré. E aí, cara, eu comecei... Se o meu volante fosse o Yaya Touré, eu não dava entrevista pra mim mesmo. E aí, acabei retornando porque teve um empréstimo e mesmo o clube ficou mais na minha decisão. A gente quer que tu permaneça aqui. Aí eu falei, cara, como é um ano de empréstimo, vou voltar, depois eu venho. Eu tinha mais dois anos de contrato ainda.